Música Fala galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje é mais um episódio do nosso quadro Você Conhece E dessa vez eu vou falar sobre os personagens que retornaram em Pokémon Saemun Primeiramente vamos começar com o nosso querido Looker Que aparece em todos os jogos da franquia desde Pokémon Platinum É um personagem bem misterioso que faz parte da polícia internacional E tá sempre tentando resolver alguns crimes ao longo da franquia Em Saemun ele nos chama para entrar para a UB Task Force Que é o grupo lá pra tentar capturar as UBs que foram espalhadas por Alola Graças a Lusa Mini quando ela abriu o portal para poder entrar para o Ultra Space E junto com o Looker temos uma pessoa conhecida A querida Annabelle Que era uma cérebro da fronteira em Pokémon Emerald Porém em Pokémon Saemun Ela é a chefe do Looker na Polícia Internacional Inclusive aqui no canal tem um vídeo de teoria de como a Annabelle chegou em Saemun De como ela apareceu em Alola porque ela chega de um lito misterioso Que é revelado na história do pós-game do jogo Até ela virar a chefe do Looker na Polícia Internacional Então confiram o vídeo que tem aí no canal da teoria que é bem interessante mesmo Também temos uma outra dupla Dexio e Sina de Pokémon XY Eles eram os assistentes do Professor Psychamore E eles vão para Alola para poder estudar o Zygarde Porque os seus Cells e Cores estão por lá Então eles nos dão o Zygarde Clube para poder coletar os Zygarde Cells E o Zygarde Cores para eles poderem realizar a pesquisa E a gente poder conseguir o nosso próprio Zygarde No pós-game eles tem outra relevância Porque eles são eles que nos dão a nossa primeira Meg Stone Que é a Pedra do Alakazam Também temos alguns personagens da 5ª geração Entre eles temos o ex-cientista da Team Plasma em PW2 Colress Que a primeira aparição dele ele conversa um pouco com a gente E nos dá o TM Flame Charge E depois no pós-game podemos falar com ele de novo E ele nos dará os drives para mudar o tipo do Technoblash O movie exclusivo do Genesect E também tem o Grinsley Que é o Elite 4 Dark de Unova Aí em Saimun ele aparece de um jeito um pouco diferente O design dele parece que ele está um pouco mais velho Embora de acordo com o guia oficial de Saimun Ele esteja apenas 2 anos mais velho Mas ele dá uma impressão de que ele está bem mais velho Usando essas roupas diferentes Bem diferente do estilo luxuoso que ele tinha em Unova Então é isso que eu acho algo um pouco estranho Ele está num estilo totalmente diferente Mas ele não deixa de estar presente aí E a função dele é nos dar o Pokeride do Sharpedo Falando em 5ª geração Temos a professora Burnett Que é a esposa do professor Kukui Porém sua primeira aparição Foi em Pokémon Dream Raider Que era um jogo spin-off Para poder capturar alguns Pokémons Para passar para os jogos da 5ª geração E era o método de conseguir a Formatarian Do Landorus, Thunderos e Tornados E é claro que eu não poderia deixar de falar De Red e Blue Que eles estão em Alola Para serem os chefes da Battle 3 A gente encontra eles Quando a gente chega na Battle 3 A gente pode batalhar com um deles Eles tem Pokémon bem poderosos Usando 6 Pokémon no time O que é bem interessante e bem legal Mas não só eles Estão na Battle 3 Também temos o Olly e Cintia Cintia a campeã de Sinnoh E o Olly que é meio que o nosso rival Também Em Omega Ruby e Alva Sapphire É a versão dele com a Mega Evolução Que ele tem o Mega Galete E a Cintia também ganhou um Mega Garchomp A maioria dos personagens que eu citei nesse vídeo Eles podem ser batalhados Na Battle 3 também Menos o Looker Porque ele não tem Ele não usa Pokémon Desde que ele perdeu Um parceiro importante dele Ele deixou de usar Pokémons Então galera Esses foram todos os personagens Que retornaram Em Sun Moon A maioria deles não faz muita coisa Não tem muita coisa A acrescentar para a história Mas eles estão lá E isso é legal É sempre bom ver alguém Que a gente já conhece Num jogo novo Eu acho isso bem bacana mesmo Então Deixa pra ver se gostou Se inscreve no canal Para continuar assistindo os vídeos É isso aí galera Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri